Jornada milionária. Tudo o que você precisa para ganhar dinheiro no automático. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, disse Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você irá trabalhar até morrer. Como que pode a esquerda bater na cabeça de um cara que é negro, pobre, favelado? Não é mais pobre agora. Não é mais pobre. É, agora eles não são mais pobres, mas eles saíram da pobreza, saíram do nada, cara. A história deles no Flow, cara, os caras tinham quatro aluguel atrasados, as pessoas foram lá, retiraram o relógio de energia deles. Eles não foram lá, desligaram, tiraram o relógio. Cara, a gente está misturando as histórias aí. Com o do First Fênix? É. Fuck. Mas isso é legal o que você falou, mano. Porque assim, as pessoas têm que admirar. Vou deixar nessa cara um tempo. Fuck. É que é muita gente que conversa com muita gente. Não, mas o cara, o Murilo, falou que ele fazia um estágio e ganhava 600 contos, que dava para ele pagar só a passagem de 600 contos. É, é. Eles saíram da mela também. Esse era o ponto. E ele conseguiu comprar um livro e ele com o parceiro, cada um comprava um livro e eles ficavam trocando e aí aprenderam. É, então. É louco. Só que eu acho que, cara, as pessoas têm que admirar quem dá certo e não abominar quem dá certo. Porra, sim. E especialmente se for lícito, né? Porque é foda. Tem uma coisa interessante. As pessoas, elas odeiam ou abominam quem tem grana. Mas elas gostariam de ter grana, né, mano? Assim, é uma contradição interessante, assim. Eu lembro que... É porque parece que as más pessoas acreditam na mentira que se eu tenho grana, então você não tem grana. Eu acho que é por isso que eles falam tanto em igualdade ou em desigualdade, na verdade. Quando a desigualdade não é necessariamente ruim, se... Ela é, inclusive, no capitalismo, ela é indispensável, imagino. Mas o problema de verdade é quando o cara é... Quando a base é muito baixa. Se a base fosse mais alta... Isso, é. É, eu acho que o maior problema em si é o piso, né, mano? É o piso. Eu tava falando. Tipo, a desigualdade. Cara, vai existir desigualdade em tudo, porra. A Gisele Bündchen nasceu muito mais bonita que um monte de gente, já é desigual. E todo mundo aqui, proporcionalmente falando. Proporcionalmente, todo mundo junto. É. Então, assim, a parada é... O problema é o piso da galera. É você ter uma galera que vem lá de baixo, um ninja. Tipo, quando eu comecei a trabalhar, de fato, no meu primeiro ano, assim, eu fui negado em todos os bancos de investimentos, tá? Quando eu estudei e me apaixonei, eu fiz entrevista em todo lugar. Eu fui negado e, inclusive, fui humilhado. Foi muito doido isso daí. Sério? Teve um banco... Eu quero saber dessa história. É, eu cheguei no banco, cara, passei por todas as fases, assim. Eu era um cara muito dedicado mesmo. Então, cheguei no final da entrevista, era eu ou um cara que ia passar. E detalhe, aqui eu fazia uma faculdade cara, tá? Só que, porra, meus pais tinham parado de pagar a faculdade. Então, assim, era uma faculdade top, mas que, cara, era um rolo que eu trabalhava de garçom e barman para pagar isso daqui. Chegou no final aqui na entrevista, ele chegou para mim o diretorzão e falou, velho, você não tem vergonha, não, de fazer a faculdade que você faz? Porque era uma faculdade de marketing, tá ligado? E eu estava querendo trabalhar no mercado financeiro. Aí eu falei, não, cara, acho legal. Ele falou, cara, acho que você devia repensar isso daí, cara. É meio vergonhoso, assim. E aí eu não passei na entrevista. Caralho. E isso daqui me animou, cara. Mas, assim, você pode canalizar isso daqui. Por que era vergonhoso? Não entendi. Porque era uma faculdade de marketing e, tipo, só trabalhava lá quem era de mercado financeiro. Tipo, GV, INSP, essas coisas. É vergonhoso você querer tentar trabalhar em algo que você não faz faculdade. E esse banco já me chamou para ser sócio deles hoje e para me patrocinar. Falou que paga no seu cu também. Dá vontade. Você vai falar, aceito se você demitir aquele cara lá. Dá vontade, né, mano? Mas aí deixa para lá, tá ligado? Só que aí o que aconteceu, esse momento me motivou a empreender. Tipo, eu falei, beleza, ninguém vai me dar oportunidade. Então eu vou atrás. E aí, cara, continuei trabalhando de barman e garçom para me sustentar. Trabalhei no Outback lá, era muito doido. Trabalhava em balada, madrugada e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar.